Neste momento, 1 milhão e 200 mil agricultores gaúchos preparam a terra para plantar a próxima super safra. Neste momento, 41 mil indústrias fabricam milhões de produtos em todo o Rio Grande. Neste momento, milhões de gaúchos circulam em 533 quilômetros de novas rodovias. Neste momento, os gaúchos estão vivendo um grande momento. Governo do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença.